Olá pessoal, hoje é evento aqui, desculpa o Sarkito, deu ar, acabou agora, a vitória foi no Ratsan, isso aí, logo mais eu posto os vídeos, hoje foi várias batalhas, carro quebrado, teve alguns acidentes, eu vou postar aí para vocês, até mais. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL